E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Ark Survival Evolved No episódio de hoje pessoal, Flávio Gris vai enfrentar o macacão, o gorila, o macacão das bolas azul Tá pessoal, nós vamos enfrentar mais um dos bosses de Ark, como vocês já viram aí no thumbnail E nós vamos pegar as novas luvas da tecnologia tech, muito bacana, me senti soltando o Kamehameha Vamos embora pro gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Ark Survival Evolved Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista o gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like E se você não tiver inscrito, inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade Beleza pessoal? No episódio passado pessoal, nós estamos aqui com o Tonhão Claro Nós pegamos aqui o artefato que faltava, que foi o artefato do Bruto, tá pessoal? O artefato que faltava para a gente ativar mais um dos Obeliscos, tá? Mas bem pessoal, vamos sem mais demoras entregar para Flávio Gris Vamos embora E aí meus queridos sobreviventes, estamos de volta para mais um episódio de Flávio Gris Em Como Sobreviver em uma Ilha Deserta Mas antes, vocês pediram para eu falar com os meus editores E colocar aí na sua tela o dano que as minhas armas causam, tá? Não entendi muito bem, mas acho que meus editores vão conseguir replicar bem o efeito que vocês querem, tá? Então para isso, antes vamos pegar aqui algum dos nossos amigos voadores Então vamos testar as nossas armas aqui para a gente poder ter uma definição de qual a melhor, qual a gente vai utilizar mais Porque como eu falei no episódio passado, a munição pesa um pouco de transportar, tá? Então se a gente puder transportar munições que causam mais dano, vai ser melhor ainda Então vamos lá Vamos testar um tiro de escopita, tá? Nesse filho da mãe aqui Toma aí Nossa Ó, acredito que esse bicho ele é bem armadurado, ele causa pouco dano naturalmente Então Se eu atirar na cabeça, os tiros de escopeta estão dando vários danos de 225 Ok Vamos testar agora o rifle Ó, cada tiro 154, 154 Eu acredito que esse dano Varia de acordo com a criatura Como vocês... Nossa, ele não morreu Varia de acordo com a criatura Como vocês estão vendo Tá? Vamos vir aqui assim agora Nosso rifle sniper 808, tá pessoal? Ou seja, o rifle sniper Aqui não raptou? Não raptou Acasou menos dano Não há Ai, 910 Não raptou não Ai, ai Me deixe Isso é um trodor Sai, meu irmão Meu Deus, é um monte Ó, meu facão causa 728, rapaz É fora Então, como vocês podem ver, pessoal As armas que mais causam dano São a minha escopeta E o meu rifle sniper Então nós vamos de hoje por diante Transportar essas duas armas Um para combate corpo a corpo Quando alguma coisa chegar perto da gente Porque é muito tiro que a escopeta dá E outro A longa distância Quando a gente utiliza o sniper Eu prefiro o sniper Porque ele recarrega mais rápido Do que a escopeta Então eu já fiz várias munições Inclusive Para rifle sniper Nós temos aqui Nós temos aqui Várias munições de rifle sniper Vamos deixar aqui as munições normais E vamos trazer muita munição de rifle sniper Porque é o que a gente mais vai utilizar Vou deixar esses outros aqui Tá bom Mil tiros Vai ser mais do que legal Vamos entregar esses outros itens aqui Bom, vamos pegar a peninha Porque peninha dá uma aquecida na gente Tá Mas vamos lá Junto com a produção Eu fiz alguns preparativos Para ir àquele outro obelisco Tá No primeiro que a gente ativou Tinha o aranha gigante Sabe-se lá o que vai ter nesse segundo Tá Então pra isso Nós refizemos os casais Tá Nós temos Pumba e Gago Não é mais Gaguinho É o Gago Tá pessoal Eles dois vão ser os curandeiros da nossa equipe Tá E também vão descer porrada É Eu arranjei um marido pra Terezinha Que é claro O Terezinho Certo Como vocês podem ver aqui Terezinho, Terezinho Nós temos o Pica-Pau Bicho feio Que é o marido de Peninha Certo E nós temos a Rexona Que é a amiga do Rex Porque o Rex É namorado do Tonhão Tá Então Você tá ligado aí Se aconteceu alguma coisa aqui Tonhão Dá brabo, né amigo Então por favor Não quero que essa ilha seja destruída Vamos Vamos lá Tonhão tá ali dentro Quietinho na casa dele Tranquilo É isso aí Deixa Tonhão até aqui Quietinho, não é não? Né Tonhão? Então vamos fazer os preparativos Vamos ter que levar essa galera toda A gente vai levar uma verdadeira tropa aqui em cima Pelo menos tentar Tá Tonho vai ficar quietinho aí Tá Porque Tonho é uma bicha descontrolada E eu não quero ele É Causando a destruição das minhas criaturas Né Eu acho que aqui já está bom Pra poder trazer as criaturas pra cá Então lá De uma por uma Eu vou colocá-las em cima da Maria Bonita Tá Primeiro Rex Vamos ver se vai caber, né? O negócio aqui é meio É muita criatura grande Vocês me disseram que tem um dispositivo aí Parecido com a Pokebola Tá Mas infelizmente eu não tenho acesso ainda a esse dispositivo Pessoal Tá Porque a gente pode guardar os dinossauros em Um lugar melhor Mas Infelizmente nós não temos esse dispositivo ainda Ah, ok Não vai dar pra levar todo mundo Na 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 Maria Bonita Ela não vai aguentar esse peso todo não Pensei que ia mais ainda não Então nós vamos ter que ir andando até lá Tá É Vai ser chato Mas Vamos lá Vamos chamar todos eles E vamos andando até lá Ok Temos uma verdadeira tropa de terremotos vindo com a gente Vamos lá Vamos trazer todo mundo pra fora E voar Pra gente poder ver Qual é a distância que a gente vai Porque vocês podem ver que já tem gente Enganchada ali Esse é um problema Nós temos aqui no total Oito Quatro casais Tá No caso oito Oito dinossauros Dois rex Dois iotiranos Dois tiras dinossauro E dois cumba Eu não sei Daí ou não Tá Nós já fomos até o obelisco verde Que se eu não me engano Está naquela direção ali O obelisco verde Está naquela direção Né Nós temos que ir até o obelisco azul E o obelisco azul pessoal Tá aqui na área de gelo Tá na área gelada aí Onde tá aparecendo Onde meus editores estão colocando O O sinalzinho pra vocês verem Tá Então pessoal Vai ser uma viagem longa Certo Eu não vou passar pelo meio das florestas Porque essas criaturas não vão passar facilmente pelo meio das florestas Tá Então o que a gente vai fazer Nós vamos Subir o rio E contornar toda a região Até chegar no obelisco Vai demorar um bocado Vai demorar um bocado Mas Uma hora a gente chega lá Vou subir em um iotiranos Tá E vou indo lá Quando a gente chegar lá Eu chamo vocês Bem pessoal Nós temos ali Em algum lugar Que eu não estou vendo mais Naquela direção A gente já vai conseguir ver Lá longe O pilar Tá vendo Nós temos que ir até aquele Infelizmente no caminho Pumba E Gago Se perderam Agora vai entender Porque as maiores criaturas As que tem maiores chances de enganchar Estão todas aqui Aí os dois pequenos Se perderam Uhum Tá A gente vai ficar sem eles Por enquanto Eu nem sei se eu vou voltar Para procurar Depois dessa Eu prefiro domar de novo Vamos lá Nós temos que continuar Até O obelisco O problema é que muita pedra Atrapalha o O andado Dos bichos aqui Ahm Ok Já estamos subindo Em direção Lá A montanha Para nós vamos tentar A passagem é bem Complicada Mas ainda estamos indo Estamos todos os grandes aqui Ok Depois de muito trabalho De muito enganchar Com tudo que foi canto Nós chegamos aqui No obelisco Tá Então Só reconferindo Duas teresinhas Dois rex Acho que um E o tirano ficou ali embaixo Vou lá buscar ele Vamos lá Todo mundo para Vamos pegar aqui O último que faltou Né Pronto Chegar aqui Perfeito Vamos colocar todo mundo Certinho aqui dentro Né Porque Da última vez Da última vez Lagartixa Deu uma Uma desperta E não entrou Né Dessa vez A gente está levando Dois gigantes Dois rex E dois teresinhas Então o Jorge O Jorge não vai Porque o Jorge voa Então o Jorge Não entra Nesses obeliscos Tá Pronto Maravilha Então nós temos aqui Seis Era para ter oito Mas nós estamos em seis Agora Então vamos lá Todo mundo para atacar Meu alvo E todo mundo Me segue Tá Então vamos lá Vamos ir aqui Obelisco azul O ícone Dá para ter uma ideia De quem vai enfrentar Parece ser um gorila Tá Vamos adicionar aqui Os troféus necessários Né Para a gente poder Posso fazer? Posso aqui Vamos lá Então Seja o que Deus quiser Vamos ver o que a equipe Isso vai dar Eu acho que eu vou montar Em rex Ih Tem que ativar aqui É Bom Eu acho que eu vou montar Em rex 11 segundos Está fechando ali O domo Seremos teleportados Em breve Ok Chegamos aqui Em algum lugar Vamos montar No rex desse Todo mundo Me segue Com cuidado Para ninguém Cair Dessa ponte Aqui Vamos lá Todo mundo Alinhado Vamos embora Como se diz Jorge Não deu para subir Aqui Temos que todos Entrar Naquela Ali em cima Para ninguém Vem cair Bora Sobe aqui Bora Isso não é hora De cagar Não Bora Bora Rexona Olha o macacão Olha o macacão Da bola azul Corre galera Corre galera Vamos para dentro Vamos para dentro Olha o pedoio O pedoio Ai Tome Tome na cara Bora Quebra de porrada Mata Pega os macacinhos Também Bora Meu Deus É tanto número Na tela Vai Ai É muito número Na terra É muito número Na tela Olha o macacã Do céu Ai meu Deus É muito macacã Do céu Quebra de porrada Quebra de porrada Não aguenta dois minutos Não aguentou dois minutos De porrada Meu irmão Eu aprendi muito De coisa aqui Para fazer Aprendi muito De coisa Para fazer Depois a gente Olha Oh Ele é meio infectado Sei lá Meio estranho Legal É isso ai Meu povo Equipe de destruição E massa Imagina se tivesse Se tivesse Pumbigago Aqui A porrada Começou Agora Sim Dá para a gente Explorar isso daqui O que tem aqui Um ambiente Meio Japonês Meio chinês Aparentemente Não tem nada Aqui não Aparentemente não Meu irmão Não aguentou Dois minutos De porrada Não aguentou Meia hora de porrada Quer dizer Vamos embora Voltando lá Chega a ver os olhos Os efeitos especiais Da produção Estão demais Mas bem Agora vem a parte chata A gente tem que levar Isso aqui de volta Tem que levar A tropa de volta É A gente só pode Craftar aqui Ok Vamos lá O que foi que nós Aprendemos aqui Nós podemos fazer A luva Agora Uma luva super avançada Que permite Quem veste A fazer Ataques Socos devastadores Legal Podemos fazer a luva Agora Rifle tech Parece bom Podemos testar depois Para ver se é bom mesmo É um rifle Não é um sniper Nós podemos desbloquear Esse cryopod Que é a pokebola Que vocês me falaram Não é difícil de fazer Pelo contrário É bem fácil Inclusive Tá Então o que é que eu vou fazer Vamos mandar todo mundo Ficar paradinho aqui Certo Todo mundo está paradinho Eu vou pegar Jorge Vou voar até lá Na minha base Vamos fazer Seis desses Oito Vai que a gente encontra Pumba e Gaguinho no caminho de volta Vou tentar fazer o mesmo caminho de volta E a gente É Captura eles Nessas pokebolas Tá Então todo mundo paradinho Jorge cadê tu Vamos embora Esse cryopod Tem tempo Não entendi muito bem não Mas ok Então teoricamente É só chegar aqui e Uh Funcionou Funcionou Agora como esse negocinho Pequenininho Consegue suportar um tiranossauro Eu não faço ideia Mas Bendito seja Os efeitos especiais Que a produção faz Oh Oh droga Soltei o bicho Ok Depois de muito esperar Só falta pegar mais essa E pronto Por segurança Pra evitar Não jogar Sem querer E soltar ele Eu tô colocando Os cryopods Com capturas Aqui no inventário Do Jorge Porque aí eu não jogo Acidentalmente E acabo soltando eles E causando aquela doença Que eu tive que esperar Horrores aqui Pra esperar Tá Ok A cabeça do monstro Tá aqui Maravilha Então agora Eu tenho que fazer um caminho De volta Descendo pela montanha Peraí Deixa eu pousar aqui Rapidinho Pra ver se eu encontro Pumba E E Gago Tá Então vamos voltar pra base Pra gente poder fazer Aquela luva nova Da tecnologia Tech Bom pessoal Voltamos aqui Pra nossa base Fiz o mesmo caminho De volta Que eu tinha feito Pra ir Não encontrei Bongela Não encontrei Pumba E Não encontrei Pumba E E Gago Em lugar Nenhum Tá Então Só podemos Dá-los Como perdidos Tá Porque Não vou procurar De novo não Então vamos lá Vamos agora Reabrir Todas as pokebolas Alguém Eu escolho você Que eu não sei quem é Teresinha Ok Peninha Eu escolho você Uh Lascou-se Tá bom Fica aí então Dormindo Depois você acorda Não sei quem Eu escolho você Ok Teresinha Lascou-se Você tá morrendo na fogada não né Alguma coisa Eu não sei quem é Escolho você Lascou-se também Fica a pau Agora vem a brincadeira O bicho é gigante Mas ele Hex Coitado Tonho Vem cuidar Teu namorada Pokémon Nossa Um monte de dorminhoco Aí hein Tá bom Deixa todo mundo Dormindo aí Vamos lá Agora nós Eu ganhei mais elementos Não foi? Ganhei Ganhei mais elementos É bom Vamos lá Então nós vamos Fazer agora A luva Armo Tec Ahá Maravilha Nós temos a luva Tec agora E ela tem uma coisa especial Ó Legal na mão Vamos guardar isso aqui Rapaz Tá Parece que a gente tá ficando bonito Viu Vamos lá Sim Eu não quero segurar nada não Ó Cã 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 Me 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 Hã Cã Me Me Cã 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 Nossa senhora Muito bom Ó Será que quebra a parede? Vamos ver Ah Me Ah Me Ah Pô legal hein Eu não sei quanto isso causa de dano Mas Será que tem algum Inocente aqui Pra fazer o teste? Será que sobe? Uhuh 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 Ha 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 Gostei disso Vamos lá Por aí Vamos subir o muro Um Dois Três E Uhuh Ha ha Bom demais Véi Subiu um telhado ali Erônimo Uhuh Ha 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 Bom demais Véi adorei essas luvas Adorei essas luvas Muito bom Agora Agora Tinha um Um desses Me fazia correr Bem muito Era a calça Ou era A bota Eu acho que era a calça Né Vocês me dizem aí nos comentários Mas bem pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Flávio De sobrevivendo No Ia Deserto Se você gostou Você já sabe Deixa aquele like Beleza pessoal Não gostou Pode dar o dislike Mas diga por que Porque é assim que A produção melhora cada vez mais Esta série Valeu Espero vocês Neste mesmo horário Neste mesmo canal Fui Tchau Tchau Tchau